Eles são muitos, eles são tantos que parece que não acabam mais. Hoje tem MR-33 Dive Dive e MR-48 Major Moe aqui na Dinastia Transformers. Conheçam Major Moe, um Golbot que saiu mais para o fim da coleção Machine Robô. Se você não lembra qual que é o Fair Lady, é o carro que originou o Prowl, o Silver Streak e Derivados. Olhando assim, não dá para reconhecer muito bem, porque afinal de contas a decoração é diferente. E essa é uma versão simplificada do carro. Mas esse é o Major Moe. Na coleção original japonesa, ele saiu com o nome de Fair Lady Robô, que é o nome do carro basicamente. E Major Moe, o nome dele, americano, que teve tanto na coleção americana quanto no seriado. A versão branca dele, lindíssima, que cara, é um dos meus sonhos de consumo. Mas eu nunca vi uma dessas em mãos. O que eu tenho aqui é essa versão americana. O meu tem os adesivos da capota ainda. Aqui está soltando um pouquinho, mas ainda tem. Aqui é uma pintura, não é adesivo. A mesma coisa, todas as janelas pretas são pinturas, não são adesivos. E as calotas ainda estão brilhantes e tudo mais. Só essa lateralzinha aqui, que não encaixa direito. Desconfio que seja por um problema interno aqui na parte da transformação. Eu ainda vou tirar esse parafuso, abrir e ver se eu resolvo. Parece que tem uma rebarbinha atrapalhando ali. Mas deixa eu aproveitar que ele está aqui na parte de baixo. Para mostrar aqui, então, MR48, certa Bandai, produzida em Macau, com a data de 1985. Engraçado, né? Porque esse brinquedo é de 83 até o que me consta. Mas tudo bem, pode ser uma edição mais posterior. E ele é bonitinho, cara. É um carro que eu gosto bastante, assim. Tem a frente bem comprida. Eu já tive um carro mais ou menos assim. Tem as rodas de borracha aqui. E está querendo transformar aqui antes da hora. Ele faz lembrar bastante o Incharger. Estou com o Incharger aqui da Estrela. Ele é bem maior do que o Incharger. Mas não é o mesmo modelo de carro. Embora as semelhanças sejam muito grandes. E se você está achando que eu já mostrei esse carro, você está falando assim. Ô, Fábio, você está doido? Você já mostrou esse Golbat aqui? Na verdade, não. Eu já mostrei esse, esse, esse e esse. De Golbats vermelhos, eu também já mostrei esse, 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 esse. Esse, esse, esse e esse. E também teve esse, esse e esse. Esse aqui também é vermelho, mas eu não mostrei ainda. Eu acho que a gente vai ficar para a próxima revisão. A linha Golbats realmente tinha uma fixação com a cor vermelha. Mas vamos falar da transformação. A transformação do Major Moe começa assim. As pernas dele vão para baixo. Que nem é do Incharger, inclusive. A semelhança é bem grande. E os braços vêm para o lado. Que nem o Incharger. A semelhança é bem grande. Só que daí tem que puxar os braços assim para cima. Ao contrário do Incharger. Acabaram as semelhanças. E aí o capô, ele passa para cá. A cabeça vai aparecer aqui. E aí a gente tem que acertar essa parte sem quebrar de preferência. Para fazer tudo isso aqui. E aí ele fica no modo robô. Deixa eu acertar minha câmera aqui. Para mostrar os detalhes. Aqui está meio desajeitado. Eu só vou pôr para baixo. O rosto dele não existe. É isso aí. É só um visor e nada mais. Sem grandes detalhes. Talvez uma ventilação de ar aí para dentro. E detalhes bem simplificados aqui também. Nada assim muito detalhado. Até a mão dele. É uma mão assim. Aquele tipo de mão que a gente desenha. Quando a gente é criança. E está aprendendo a fazer mão de robô. É isso aí mesmo. As rodas ficam no ombro e tal. E tem essa parte de metal. Então ele tem toda essa estrutura das pernas de metal. Deixa ele bem pesado. O pé é... Cara, é igualzinho o Inchard. Deixa eu até transformar. Quer dizer, o pé é igual. Para baixo aqui. Pronto. Aí já fica a comparação deles dois aí. Major Moe e o seu primo mais novo. Digamos assim. E de articulação, obviamente, só os braços vão para frente. Que é o que todo GolBot faz. E os braços dele ficam meio abaixo da linha do ombro. Onde deveria estar. Mas tudo bem. Ah, perna. Dá para brincar com isso aqui. Fazer de conta que ele está correndo. Só que daí ele não fica em pé, né? Aliás, deixa eu mostrar ele de costas. Só para vocês verem. Tem grandes detalhes nas costas. Mas tem alguma coisa assim, pintada. Ele é bem simples. Ah, como eu queria ter a versão branca dele. A versão branca dele eu acho lindíssima. E agora para um daqueles que eu considero mais inusitados. O MR-33 Submarino. Porque ele é um submarino, né? Acho que eu não preciso dizer isso. Na coleção americana foi chamado de Dive Dive. Que criatividade linda, né? Super criativo. E teve uma versão cinza que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Porque era, como se fala, butt leg, né? Uma KO. E eu até tentei pegar a versão cinza. Mas eu não achei nenhuma em boas condições. Principalmente dos adesivos. Mas esse é o Dive Dive original. Então, no caso, o da Tonka mesmo. A versão americana. E, é. Como é que eu vou dizer que ele realmente se parece com um submarino? Não sei. Eu nunca estive em um submarino. Já vi umas fotos na internet. E eu acredito que essa parte aqui de cima. Seja... Seja bastante fiel. Né? Tô chutando. Eu não sei que tamanho deveria ter isso. Tá meio sujinho. Eu até limpei. Mas não limpei assim. De qualquer jeito, né? Dá pra ver bastante poeira nele. Deixa eu tirar o zoom. Tá me dando vergonha essa poeira. Ele me parece, pra mim. Mais é um torpedo do que um submarino. E eu tava até olhando assim. Pô, mas não tem janela. A gente fica vendo nesses filmes de ficção científica. Que tem aquelas janelinhas redondas e tal. Eu acho que... Pra profundidade que deve ir. Um modelo desse. Um submarino desse. Não pode ter janela não, né? Porque senão a pressão do mar. Estoura tudo lá pra dentro. Mas enfim, a parte de trás é isso aqui. Por isso que eu acho que parece um torpedo e não um submarino. Tem um adesivo aqui. E olha que legal. Ele tem rodinhas. É o submarino com rodinhas. E as rodinhas deslizam bem, viu? Elas deslizam bem. Pois é. Então esse é o dive dive. No seu modo alternativo. Uma coisa bem inusitada. A transformação dele é bastante simples. As laterais saem aqui. Pra formar os braços. A cabeça já aparece aqui. Como você pode perceber. Aí a gente puxa pra baixo essa parte. Que põe pros lados, assim, as pernas. Aí o trem de pouso. Porque isso parece trem de pouso. Vai lá pra trás. Isso aqui tem... É aqui que vira? Não. É aqui embaixo que vira. A parte de baixo vira. E aqui, ó. Faz assim pra ficar os pés dele. Que também são bastante inusitados. Diga-se de passagem. Esse é o dive dive no seu modo robô. Aproximando aqui pra vocês verem o rosto. Ele basicamente... Ele até tem o rosto, viu? Se você reparar bem. Ele tem tipo nariz, boca. Tá usando óculos escuro aí. E um capacete. E é todo cromado. Acho que não precisa dizer. A roda fica bem no meio do torx dele. Eu acho que fica bem legal. Fica bem bacana. E tem esse adesivo aí. Pra dizer que é o cinto de utilidades dele. Com uma luz, alguma coisa desse jeito. A mão dele tem dedos. Ó. Tem detalhe dos dedos aí. O dedão aqui em cima e tal. Tem um pouco mais de detalhe essa figura. Parece que o braço é forte até. Por causa desses ombros e tudo. Aí a cueca dele é dividida. E esse trem de pouso é... Teoricamente ele tem que ficar pra trás. Mas não tem nada que trave ele aqui em trás. Então a tendência dele é ficar pendurado aqui no meio. Me faz lembrar alguma coisa de Revenge of the Fallen. Mas... Caramba. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu já vi isso na Vingando dos Derrotados. Mas, bom. Pra frente que eu não consigo lembrar agora. Os pés dele são bem engraçados. Porque são bem achatados assim. Eu tendo a pensar que ele tá usando tipo o pé de pato. Já que ele é um robô aquático, né? Dive, dive. Daí ele se transforma. E ele precisa de pé de pato pra poder nadar. Olha como fica de lado assim. Fica o negócio saindo aqui nas costas dele. Pé de pato pra frente. Dá uma estabilidade bacana. Olhando por trás não tem muita coisa pra ver, né? Mas... Gente, cadê o pedigree dele? Esqueci de mostrar o pedigree. Na verdade eu não sei nem onde que tá isso. Ah, tá aqui na sola do pé. Botar no menor lugar que podiam achar. Ponto cabeça. Então, aqui desse lado tem MR-33. Cheque. E desse lado, Bandai 1983, Japão. Ah, então é por isso. Eu achei que o Major Moe era de 83. Mas não é não. É esse aqui de 83, né? Porque ele é o MR-33. Faz mais sentido. O Major Moe é mais... Tardio, digamos assim. Bom, de articulação tem o braço. Que além de ir pra frente e pra trás dá pra fazer uns movimentos loucos assim. Porque é uma ball joint de metal que tem ali dentro. A perna dá pra mexer um pouquinho assim. O pé e tal. E dá pra mexer isso aqui, ó. Balançando entre as pernas dele. Dá pra mexer isso aqui também. Não sei que utilidade tem, mas... O negócio mexe, sabe? Pra dar mais realismo à figura. Vamos ver quanto ele tem de altura? Ele vai ter a altura média dos outros Gobots. Que é mais ou menos 8,5 cm. Gobots é uma coleção bastante esquisita, não é? Porque eles são bastante desproporcionais. Chegam a ser até assimétricos. Não se parecem em nada uns com os outros. Eles são muito peculiares. Mas eu quero mais uns 200. De comprimento, o Dive Dive tem quase 10 cm. Comparando ele aí com outros dois Gobots. Que são também bastante compridos. E é isso aí, galera. Se você tá gostando. A notícia é que faltam poucos vídeos pra eu terminar. Pelo menos os Gobots que eu tenho aqui. Quem sabe no futuro consiga mais. E se você tá sofrendo com essa revisão. A boa notícia é que em breve não tem mais. Mas tem mais pelo menos uns dois vídeos. E eu espero vocês todos aqui na Dinastia Transformers. Tchau.